Uma sociedade que no afã arrogante e prepotente de dizer para si mesma que conseguiria educar os filhos melhor que os pais os educaram, tem conseguido algo incrível e inédito, são filhos e filhas de homens, muitas vezes homens e mulheres analfabetos ou semi-analfabetos, que tiveram 5, 7, 10, 20 filhos e todos foram transformados em homens e mulheres de bem, e essas pessoas se casam e com um único filho não conseguem dar conta, chegam nas escolas e dizem para os professores, eu não sei mais o que fazer com esta criança, e quando você olha, é uma criança mesmo, desse tamanho, e no afã de criar uma sociedade melhor e mais educada, do que os nossos pais nos educaram, como resultado conseguimos criar a sociedade, a geração mais suicida, mais depressiva, mais drogada e mais viciada de toda a história humana, e quanta paz se perde por não se fazer o que tem que ser feito, para buscar lucro bastante e profissionais deixam a ética de lado, ninguém está vendo, eu vou ganhar mais, e com isso nós tivemos em 2008 uma crise que até hoje reverbera no mundo, quando pessoas da Bolsa de Valores de Nova Iorque se juntaram ali para criar as hipotecas subprime, e geraram uma crise em cascata, que até hoje estamos tentando sair dela, e 14 milhões de brasileiros não tem dinheiro para pagar os boletos que chegam, não conseguem saber como vão fazer a feira, estão pedindo dinheiro emprestado para pagar colégio de filho, estão perturbando pais idosos, os aposentados que deveriam estar cuidando, e agora tem que cuidar de filhos que não estão empregados, porque pessoas resolveram egoisticamente ganhar muito em cima de muitos tolos, quantas omissões em nome da ética geram tanta morte, Brumadinho que o diga, quantas vezes você não atender bem no serviço público, afinal você recebe dinheiro do povo para atender o povo, e apenas só pensa nos seus interesses, atende mal, atende com indiferença, ignora a dor do outro, dá cansaço, irrita, chega atrasado, sai mais cedo, mas encara que a corrupção é apenas na política e não no cotidiano, quanta falta de ética tem provocado tanta falta de paz nas pessoas.